Então, há 20 anos atrás, exatamente em 1998, eu aprendi essa técnica de eletroacupuntura para fazer o estímulo no glúteo. Bom, vocês estão vendo essa agulha aqui? Essa agulha tem 12 centímetros, 0,30. Eu utilizo ela para penetrar aqui no glúteo, né? No caso dessa pessoa aqui, ele veio com queixa, com dores nos calcanhar. Ele já está mais ou menos há dois anos com essas dores aí, tá? E hoje já é a terceira aplicação no glúteo que eu fiz. Essas duas semanas atrás, eu já tinha feito duas sessões, tá? E outra agulha, a gente de 0,40, de 4 centímetros, vai ao lado da L5, ao lado da coluna, né? Mais ou menos uma polegada na lateral esquerda. E agora eu vou colocar essa agulha aqui, né? De 12 centímetros, vocês estão vendo? Você precisa usar um mandril um pouquinho mais comprido, você precisa achar o ponto certo, né? Porque tem um ponto certo por onde você vai pegar o nervo ciático. Aqui você vai pegar o nervo ciático objetivo, tá? Então, essa agulha aí eu estou introduzindo, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com a higiene. E a gente penetra até o final. Então, essa agulha aí vai penetrar mais ou menos, essa tem 12, provavelmente vai penetrar mais ou menos 9 centímetros, tá? Ela vai pegar mais ou menos bem no isquion, lá embaixo. Aí, colocado, eu vou agora colocar o fio, né? O positivo na parte do lombar e o positivo na região do glúteo. Aí eu tenho a parede de eletroacupuntura e vou colocar ela, começar a estimular ela, né? Tá? Vocês reparam que no momento que eu começo a estimular ela, é justamente para estimular toda a perna. A perna toda, então, vai começar a balançar sozinha. Não sei se dá para você perceber, dá uma olhadinha na ponta dos dedos da pessoa. Eu estou colocando a mão lá para saber se a estimulação está indo para baixo, tá? Então, dá para notar, ó, todo o pezinho da pessoa começa a balançar, a vibrar. E essa vibração aí que faz com que solte toda essa parte muscular da perna, né? Eu deixo mais ou menos uns 30 minutos estimulando, numa potência de 5 Hz, uma frequência uniforme. Deixo mais ou menos 30 minutos. Eu uso esse aparelho, esse aparelho é um aparelho chinês que eu utilizo. E, gente, então esse daqui é o segredo que eu estou falando para vocês, porque não é qualquer terapeuta que faz esse tipo de aplicação. Poucas pessoas aprenderam essa técnica com o meu professor, tá? Então, só agora eu estou revelando para vocês.